atenção, aprendizagem, memória e controle emocional. Essas são as habilidades cognitivas que vão ser cobradas de você no dia natural. Beleza? E aí, pra você conseguir acertar as questões, você precisa o quê? Precisa relembrar os conteúdos e precisa ter aprendido esses conteúdos e precisa ter adquirido esse conhecimento. Por quê? Vamos conceituar e estudar. Talvez algumas pessoas não entendam o que é estudar. Porque as pessoas, nossa, Léo, eu fiquei o ano inteiro estudando e não passei em medicina no Enem. Mas a pessoa ficou vendo videoaula, lendo a apostila. Estudar é adquirir conhecimento. Então, se você viu 10 horas de videoaula e não adquiriu conhecimento, não no dia ali, na hora ali, tá tudo fresco na minha cabeça. Passa uma semana, passa duas semanas, passa um mês, o cara já não lembra mais nada. Ou seja, ele perdeu o tempo. Ele não estudou. Estudar é adquirir conhecimento. Por isso que eu falo. É possível você passar em medicina em 60 dias estudando. estudar é adquirir conhecimento. Então, tem pessoas que ficam o mês inteiro vendo videoaula, lendo a apostila, com os melhores professores, com os melhores materiais. Entretanto, a pessoa não adquire conhecimento. Entendeu? A pessoa não adquire conhecimento. Ela tá perdendo tempo. Infelizmente. Então, vamos lá. E aí, o outro ponto que nós temos que refletir, beleza, eu tenho que adquirir esse conhecimento pra me fazer a prova. Eu precisar de atenção, aprendizagem, memória e controle emocional. E aí, eu preciso adquirir conhecimento. Então, estudar, o que é estudar? Muitas pessoas não entendem o conceito de estudar. Pega papel e caneta e anota comigo. Então, vamos lá. Estudar é adquirir conhecimento. Então, se eu vejo videoaula, se eu leio o livro, se eu leio a apostila, e eu não adquiro conhecimento, eu tô o quê? Perdendo tempo. Então, o Jordano aqui, que quer sair do dentista e quer passar em medicina, quer fazer a transição, acontece muito isso, aparecem muitas pessoas aqui no meu perfil, da fisioterapia, da enfermagem, das áreas da saúde, né? Às vezes, a pessoa tinha o sonho de ser médico, o sonho de ser médica, mas, às vezes, por crenças limitantes, por pensamentos negativos, acabou fazendo outro curso, tá? Então, acontece, ele vai precisar o quê? Estudar. Estudar é adquirir conhecimento, tá? Então, veja bem, eu segmentei a minha reflexão, tá? Não é nem uma... Eu não quero que vocês interpretem... Ah, tem que fazer A, tem que fazer B, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Eu tô trazendo elementos pra vocês refletirem, tá? Eu vou ficar aqui cagando régua. Cada um faz aquilo que julga mais importante, né? Então, eu quero trazer uma reflexão pra vocês. A minha função aqui é fazer vocês pensarem. Que, infelizmente, a escola não faz, né? A escola joga um monte de fórmula, um monte de conceito e não faz o valor que eu tenho que pensar. Tanto que o nome do meu método do estudo se chama atleta na mente. Então, o objetivo é sempre fazer o aluno pensar. Então, o meu objetivo não é cagar a regra. O meu objetivo é trazer uma reflexão. E aí, a partir dessa reflexão, vocês decidem o que é melhor pra vocês, pro futuro de vocês. Pra não ter que ficar três, cinco, seis anos até passar em medicina. Passar em medicina em menos tempo, tá? 60 dias, seis meses, vou passar em medicina esse ano no Enem, tá? Vamos lá. Então, no primeiro momento, eu trouxe essa reflexão, né? O que que tu vai fazer no dia da prova? Então, tem que trabalhar isso que tu vai fazer no dia da prova. Beleza. E aí, pra você passar, você precisa do conhecimento, né? Sem o conhecimento, você não vai conseguir passar. Então, o primeiro tópico que a gente falou sobre isso. O dia da prova, fiz a metáfora com a maratona. Beleza. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai entender o conhecimento. Como é que ele vai adquirir o conhecimento que vai ser cobrado na prova, né? Como que ele vai adquirir esse conhecimento? Através do quê? Através da aprendizagem, né? Todo mundo concorda comigo? Então, estudar é adquirir conhecimento. Como é que o cérebro adquire conhecimento? Como é que vocês adquirem o conhecimento de vocês? Como é que vocês adquirem? Através de um processo cognitivo, chamado aprendizagem. Então, a gente adquire conhecimento através da aprendizagem. Tá bom? Só que não basta eu só aprender o conteúdo. Eu também preciso o quê? Memorizar esse conteúdo. Então, eu adquiro esse conhecimento. Além disso, eu também preciso memorizar esse conteúdo. Memorização é o processo cerebral que nós temos para guardar informações. A memorização é a nossa capacidade de guardar informações. Bem como relembrar dessas informações posteriormente. tá? Então, eu adquiro essa informação, eu guardo essas informações e, além disso, eu preciso relembrar dessa informação em um outro momento. Que momento eu preciso relembrar? No dia da prova, né? Então, é fundamental que eu adquira o conhecimento através da aprendizagem, da memorização e guardo esse conhecimento para que, no dia da prova, eu consiga resolver problemas. Resolvermos os problemas. Então, para ficar bem pedagógico para vocês entenderem, imagina que você está no ponto A, imagina que aonde você está hoje é o teu ponto A e você quer chegar no seu ponto B, que é a sua aprovação em medicina. Beleza? Para ficar mais pedagógico ainda, mais didático, imagina que você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro. Você está em São Paulo e você quer ir para o Rio de Janeiro. São Paulo é o ponto A e Rio de Janeiro é o ponto B. Onde você está hoje é o ponto A e é onde você quer chegar é o ponto B, a sua aprovação em medicina. Então, para mim, sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, eu preciso o quê? Eu preciso fazer o quê? O que vocês fariam? Vocês iriam a pé sozinho? É uma opção. Você pode ir sozinho. Você pode ir sozinho. sair de São Paulo até o Rio de Janeiro sozinho a pé, caminhando, né? É uma opção. É mais difícil, né? É mais difícil. Ou você pode ir de carro ou você pode ir de avião. De avião é mais seguro e é mais rápido, né? E qual que é a diferença desses três veículos, pessoal? O caminhando, né? Usando o teu aparelho locomotor, o carro e o avião. Qual que é a diferença desses três veículos? Vamos lá, pessoal. Comenta aqui para mim. Para mim ver se vocês entenderam. Vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Eu preciso de um veículo. Vou sair de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro. Eu preciso de um veículo. Eu posso ir a pé, caminhando, ou eu posso ir de carro, ou eu posso ir de avião. Qual que é a diferença desses três veículos? Na opinião de vocês. O tempo, né? A diferença é o tempo deles. Mas por que muda o tempo? Quem falou? Camilo, o tempo, né? Mas por que tem uma diferença de tempo? O que faz ter o tempo dele? Velocidade, tempo. Então, assim, é... Vocês colocaram muito bem, né? Então, o que diferencia o tempo, né? Só que, assim, tem um ponto que é bem interessante a gente analisar. É um meio de transporte, né? Eu posso ir caminhando, é uma forma de transporte. Só que é uma forma de transporte mais rudimentar, né? Ela é rudimentar. Demora mais tempo, gasta menos energia. Ela é uma forma rudimentar. É um veículo, um transporte rudimentar. O carro, ele é um pouquinho mais evoluído, né? Então, ele tem uma tecnologia que foi aplicada, o motor, a combustão, a gasolina, né? Então, ele é um pouco mais... Tem uma tecnologia, ele é um pouco superior a eu ir caminhando, né? Poderia botar a carroça aqui também, né? Pensando naquela evolução dos meios de transporte, tá? E aí tem um terceiro veículo, que é o avião. Qual que é a diferença do carro e do avião? A tecnologia, né? Eu queria que você tivesse me respondido. A tecnologia. A diferença desses três veículos é a tecnologia, é a ciência. Então, a engenharia aplicada no avião é uma ciência, é um conhecimento muito mais sofisticado do que o carro. O conhecimento do carro, ele é uma tecnologia, uma ciência. Aqui. Já a ciência, o conhecimento aplicado no avião, ele é superior. Tá? Ele é superior. E aí, né? Trazendo para o nosso contexto de estudo, então, ele precisa sair de onde ele está hoje para passar em medicina. Para isso, ele precisa adquirir conhecimento. Para ele adquirir esse conhecimento, ele precisa de um veículo. Ele precisa de um método de estudo, né? Então, a gente vai traduzir veículo para método de estudo. Existem métodos de estudo mais rudimentares, né? E existem métodos de estudos mais superiores, que tem uma tecnologia, que tem um conhecimento mais fidedigno, tá? E quem diz isso para nós é a neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. Então, antes de você... Ah, eu preciso estudar física, eu preciso estudar matemática, eu preciso estudar redação. Você tem que escolher o veículo. O veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então, você caminhando sozinho é muito difícil, né? É quase que impossível. Então, você vai precisar de um veículo. Você pode ir de carro ou pode ir de avião, né? A gente pode citar aqui, então, o carro vai demorar mais tempo, é uma tecnologia inferior. E aí, a gente pode traduzir para o nosso contexto de estudo, a gente pode colocar ali, então, o carro, né? O Fusca, como se fosse o método tradicional da escola, né? Que é uma metodologia mais rudimentar, é uma metodologia que era utilizada no passado, né? Há 100 anos atrás, né? E o avião, né? Essas são as metodologias ativas, tá? Que são as metodologias comprovadas cientificamente que ajudam você a aprender mais os conteúdos, memorizar mais os conteúdos em menos tempo. Então, você estuda menos tempo e adquire mais conteúdo, adquire mais conhecimento, tá? E a neurociência prova isso para nós através de estudos científicos. Só que, por exemplo, o Brasil hoje, né? O método tradicional da escola, dos cursinhos, né? Tem estudos mostrando que o Brasil é um dos piores do mundo em educação, né? Nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, tá? Então, assim, você precisa de um veículo para adquirir esse conhecimento, né? A gente foca na física, foca na matemática e esquece do mais importante, que é o veículo que você vai utilizar para adquirir esse conhecimento. Qual que é o passo a passo que você vai seguir para adquirir esse conhecimento? Porque eu posso falar aqui para ele, não, assina uma plataforma online, vê a videoaula, faz um resumo e faz dez questões depois e segue o cronograma. Vai ter o cronograma dos conteúdos que vão ser cobrados na prova. Só que eu e vocês sabemos que isso não vai funcionar. A gente sabe que isso, no longo prazo, não é sustentável. a pessoa vai perder um ano, vai perder dois anos, vai perder três anos, vai perder quatro anos nessa dinâmica e muitas vezes não consegue passar em medicina. Infelizmente. vai perder três anos, vai perder três anos.